O tempo bom aumentou a expectativa dos moradores de voltar para casa. Alguns até arriscaram uma visita às residências para avaliar os estragos. Mas mesmo sem chuva, o rio Araranguá, que chegou a estar a 2,60 metros acima do nível normal, está baixando lentamente. Continuar esse tempo bom igual está hoje, nessa parte da tarde, até amanhã. A gente acredita que amanhã, à tarde, no final da tarde, a gente está levando algumas famílias para as casas. No principal alojamento da prefeitura, onde estão 25 famílias, o clima é de otimismo. Mesmo com as dificuldades que os moradores sabem que ainda vão enfrentar. Seu Avani, morador há mais de 35 anos, espera a autorização das autoridades para avaliar as perdas. Se a gente puder tirar, a gente tira a roupa, uma televisão, uma coisinha assim. O resto dos moradores ficam lá, né? Trazer para casa, coisa aí da velha, não adianta. E agora para recuperar? Não vai preocupar, o cara tem que lutar de novo, trabalhar e conseguir trabalhar, porque a ajuda, só Deus mesmo que pode ajudar. Outros municípios aqui do sul do estado também tiveram problemas. Em Sombrio, a prefeitura utilizou uma máquina para facilitar o escoamento das águas. Já em Uruçanga, algumas casas chegaram a ser invadidas, porém nenhuma família precisou sair do local. Aos poucos, a situação vai voltando ao normal aqui no sul do estado. Na BR-101, próximo ao município de Maracajá, os motoristas ainda enfrentam cerca de 10 centímetros de água sobre a pista, no sentido sul-norte. Mesmo assim, o trânsito não precisou ser interrompido, mas flui lentamente. A polícia recomenda aos motoristas que tenham muita atenção no trecho durante a travessia, especialmente agora à noite. E agora a previsão do tempo. A quarta-feira vai ser de tempo seco e ensolarado em todas as regiões com nevoeiros ao amanhecer. Temperaturas baixas com chance de geada nas áreas mais altas. A mínima deve ficar em 5 graus abaixo de zero na serra. E a máxima de 19 graus no norte do estado. No Planalto Norte, mínima de zero e máxima de 13 graus. Na Grande Florianópolis, sul e Vale do Itajaí, mínimas entre 6 e 7 graus e máximas entre 16 e 18 graus. Já no oeste, mínima de 1 e máxima de 14 graus.